A cena fica dentro da vasta nebulosa da águia, a 6.500 anos-luz de distância da Terra. James Webb fez um registro altamente detalhado de uma das imagens mais famosas do espaço, os Pilares da Criação, uma região onde novas estrelas estão se formando dentro de densas nuvens de gás e poeira. Essas colunas são compostas de gás interestelar frio e poeira, que permanecem às vezes semi-transparentes na luz infravermelha. A nova visão de Webb dos Pilares da Criação, que ficaram famosos pela primeira vez quando fotografados pelo Telescópio Espacial Hubble, em 1995, ajudará os pesquisadores a reformular seus modelos de formação de estrelas, identificando contagens muito mais precisas de estrelas recém-formadas, juntamente com as quantidades de gás e poeira na região. Com o tempo, os cientistas começarão a construir uma compreensão mais clara de como as estrelas se formam e saem dessas nuvens empoeiradas ao longo de milhões de anos. Após tornar os Pilares da Criação famosos em 1995, o Telescópio Espacial Hubble revisitou a cena em 2014, para revelar uma visão mais nítida e ampla na luz visível, mostrada acima à esquerda da imagem. Os espessos e empoeirados Pilares Marrons não são mais opacos, e muitas outras estrelas vermelhas que ainda estão se formando aparecem. Até agora, os cientistas descobriram que, quando nós com massa suficiente se formam dentro dos pilares de gás e poeira, eles começam a entrar em colapso sob a própria gravidade, aquecem lentamente e, eventualmente, formam novas estrelas. As linhas onduladas, que parecem lava nas bordas de alguns pilares, são ejeções de estrelas que ainda estão se formando dentro do gás e da poeira. Estrelas jovens disparam periodicamente jatos supersônicos que colidem com nuvens de material, como esses pilares grossos. Isso, às vezes, também resulta em choques, que podem formar padrões ondulados, como um barco faz quando se move pela água. O brilho carmesim vem das moléculas energéticas de hidrogênio, que resultam de jatos e choques. Isso fica evidente nos segundo e terceiro pilares, a partir do topo. A imagem do instrumento NIRCAM de Webb está praticamente pulsando com sua atividade. Estima-se que essas estrelas jovens tenham apenas algumas centenas de milhares de anos. Embora possa parecer que a luz infravermelha próxima tenha permitido que o Webb perfurasse as nuvens para revelar grandes distâncias cósmicas além dos pilares, não há galáxias nesta visão. Em vez disso, uma mistura de gás translúcido e poeira, conhecido como meio interestelar, na parte mais densa do disco da Via Láctea, bloqueia nossa visão do universo mais profundo. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias. It's all the things you mentioned. It's all the things you mentioned. It's all the things you mentioned. There are the things I want to know. The secrets die in your heart this hope. Tchau Tchau